É, meu primo com o meu irmão subiu, agora quer ver se é o suco na Tudem. Ih, tem que descer. Requebrando, olha lá, requebrando, o brunzinho requebrando. E aí, tem que descer. Deixa eu ver se eu consegui, ó, passar. E aí, tem que descer. E aí, tem que descer.